Eu não preciso de você E pouco importa o quanto possa parecer Preciso, eu não preciso de você Eu levo os fantasmas pra passear Quem sabe passa um filme de rigor Eu tô com a sorte em jogos de azar Tipo o azar em jogos de amor E me saio pela dor nos triunfais Me saio voltar atrás Mas eu não durmo em paz Por que é que eu não durmo em paz Se eu não preciso de você Eu não preciso de ar pra viver E não importa o quanto possa parecer Que eu preciso, eu preciso de você Eu não preciso de você Eu não preciso comer nem beber E pouco importa o quanto possa parecer Que eu preciso, eu não preciso de você Eu fico sozinho pra me encontrar Eu cuido de velhos vícios Eu cuido móveis de lugar Pra não deixar resquício nos Lendo revistas semanais Retendo jornais Retendo jornais Mas eu não posso mais Por que é que eu não posso mais Por que é que eu não posso mais Eu não preciso de você Eu não preciso de você Eu não preciso de ar pra viver Então que importa o quanto possa parecer Eu não preciso de você Eu não preciso de você Eu tenho macacos pra pentear Eu tenho gelo para secar Tenho batatas pra pentear Tenho batatas pra pentear Eu fiz banho bote pra amolar Eu tenho uma esquina pra te procurar Eu tenho uma esquina pra te procurar Quem sabe onde me encontrar Eu tenho um dormir em paz Eu tenho um dormir em paz E então que eu ta casado Eu tenho um medo Que eu não subsistiu Eu tenho connected Eu tenho muito de você Eu tenho um bebê Não sacrifício E eu não preciso de você 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 Nem quem sabe Porque quando eu toca parecer Eu preciso de você eu não preciso de você Eu não preciso, não preciso, não preciso, não preciso, não preciso de você E como importa, quem não se importa, nada importa, não, eu não preciso, não, não